Ora, boas youtubers, estamos aqui de volta então para mais um vídeo, e desta vez mais um episódio de 38, se não me engano, desta série de FM com o Benfica. Estamos aqui então para mais 3 jogos, desta vez vamos aqui fazer estes 3 jogos, Aroca para a Liga Fora, em casa contra o Dortmund, primeira fase de qualificação, primeira mão da Liga de Campeões, e Rio Ave em casa para a Liga, termina assim este episódio. Portanto, vamos aqui já ao jogo, já tenho equipa preparada, e o Ribeiro volta aqui ao 11, porque podem ver aqui o Grimaldo está lesionado, o Rafa Silva continua lesionado, o Godaguan lesionado está, e o Thiago Maia já está aqui com laranja, mas ainda está em recuperação. A Molombi aqui ainda continua no banco, trocámos aqui o Lisandro pela ilusão nos convocados, e o Salve aqui é titular, Feija, e o Semente aqui é titular também. Portanto, vamos aqui ao jogo contra o Aroca, vamos jogar fora, vamos tentar... Ok, vamos só aqui as notícias antes de tiremos por jogo, e aqui 3 notícias para vos contar. Portanto, podem ver aqui que Quintoles, que é um dos juniors, está deliciado com a experiência que teve com o Dirk Kite, com o resultado deste trabalho em conjunto com o Dirk Kite, ou seja, a tutoria que acabou com este Dirk Kite, que tem determinação 18 e é profissional exemplar, é profissional também, muito complexo para jovens, tem um grupo altamente profissional, muito consistente, muito determinado, portanto, muito bom para tuturar, ou seja, o Quintoles teve aqui a respeito do Dirk Kite, está aqui já a profissional, a crescer em todos os aspectos, e a subir aqui na determinação mais um ponto, ou seja, já estava a 14, agora está a 15. Portanto, foi este mais um tuturamento que terminou, agora não dá ainda para tuturar, podem ver aqui que não dá para tuturar ainda. Portanto, esta foi uma das notícias que aconteceu desde o último episódio. Outra foi que nós chegámos aqui à marca dos 100 jogos como treinador de futebol, quando o Benfica vai enfrentar o Aroca, ou seja, neste jogo é o nosso jogo 100 como treinadores. O Benfica é em primeiro lugar na liga, o Benfica quer irá assegurar que os seus jogadores não vão, ok. Portanto, temos aqui a informação que chegámos então ao jogo 100 aqui contra o Aroca, treinadores. Mais outra das notícias foi que o Luizão decidiu então que vai mesmo terminar a carreira no final da temporada, apesar de nós tentarmos convencê-lo para ele ficar mais uma temporada pelo menos, mas vai mesmo abandonar o futebol, diz ali. Portanto, estas foram as notícias. Vamos então aqui para o jogo. Agora sim, vamos para o jogo. Aplicar aqui os conselhos. Impressionem-me, ok. Tenho fé, tenho fé em vocês, tenho fé e tenho fé, façam diferença, ok. Iniciar o jogo, saltar aqui o início e vamos aqui tentar apagar a memória dos últimos 10 jogos, que foi a derrota contra o Porto e o empate contra o Moreirense. Vamos aqui jogar contra o Setúbal na casa deles, também vai ser um jogo complicado em princípio. E o Fage aqui ia fazer já o primeiro gol aos 3 minutos, mas é para nós. Primeiro gol da época para o Fage e eles aqui a mandarem-me calar porque acabei de dizer que era um jogo difícil e já estamos a ganhar um 0 aos 3 minutos. Aqui bola parada aqui para eles. Aroca, André Santos, pode ser perigoso que ir para a nossa equipa. Valentes, Walter, está aqui perigoso, Luna, corta, corta, corta. Bora, Yuri. Yuri que faltou de lesão aqui vai ser gol de certeza, pronto. Isto quando lança é muito mastigado é gol de certeza absoluta. Incrível, vamos lá a equipa. Agora estamos a passar uma fase muito má. Agora Fage, Sálvio. André Horta, Lukájovic, Pizzi, Yuri. Bora já marcar um golo. Bora lá, Yuri. Ganhando em love. Olha a equipa do Aroca novamente no ataque. Olha aqui, Walter, pode ser novamente perigoso. Querem ver outro golo? Nossa senhora. Bora lá, equipa. Vamos lá acordar. Olha aqui novamente o Aroca. Ganha Sálvio. Pizzi. Lukájovic está muito sozinho no ataque. Pizzi, Zivkovic. Pizzi novamente. Eles estão muito, muito chegados atrás. Schmidt sozinho com o guarda-redes manda a figura. Tira, Bracali. E agora o Aroca novamente no ataque. Roben Dias. Pizzi. Bora lá. Temos que marcar dois golos. André Horta. Lukájovic. Fage. Fage em Semedo. Semedo pode cruzar. Sálvio. Cruza. Zivkovic. Já fazer o empate. 2 a 2. Bora aqui. 10º gol para Zivkovic. Aqui é aos 38 minutos. E vamos ter que fazer mais um golo. Bora lá. Mas então no intervalo. Vou tirar o Luiz Ribeiro. Meter o André Moeda. Tirar o Fage. A meter o Malumbi. E vamos então dizer aqui que Tom Lange está contente. E vamos começar a segunda parte. Já com duas alterações. Vamos lá a equipa. Tentar marcar mais um golo. Bem. Agora estamos com uma dificuldade de ir para a frente. Incrível. Vem ver agora o que vai marcar mais um golo. Corta André. Bora André. Bora equipa. Bora Jovic. Lá vai equipa para a frente. André Horta. Sálvio. Bora Sálvio. Calma. Malumbi. Bizi. Bizi já está ali com o amarelo. Jovic. Bizi novamente. Sivkovic. Marca. Marca. Ixi. Mandaste a figura. Jovic. Bora lá. Bora lá acordar. Vamos a mais uma alteração. Sai Pizzi. Entra Durso. Temos que marcar um golo. Não é hipótese. Temos que apontar mais o jogo. 87 minutos. Eroca novamente no ataque. Ganha André Horta. Malumbi. André Horta novamente. Semedo. Bora Sálvio. Eles estão muito fechados lá atrás. Não conseguimos entrar na área deles. Durso. Balou para o André Almeida. Ganha a defensiva. Agora vai a Eroca no ataque. Ganha André Almeida novamente. Durso. Agora mais rápido. Mais rápido. Equipa. Jovic. André Horta. Ixi. Que anda a defesa do Bracali. Nossa senhora. Será o canto agora. Zivkovic. Corta a defensiva. Isto aí está a ser uma coisa. Bora Semedo. Zivkovic. Ganha a defensiva novamente. Agora é o contra-ataque para o Walter. Olha a Eroca. Ganha a Rubem Dias. Bora equipa. Bora equipa. Agora Sálvio. Falta. Falta o André Santos. Este é amarelo. É vermelho. É vermelho para o André Santos. Parece que vamos embatar mais uma vez. Isto é incrível. Impressionante. Acho que aquela vitória contra o Sporting nos fez muito mal. Confiança a mais. Foi nisto que deu. Ou então foi derrota contra o Porto. Isto agora vai acabar. Provavelmente. Já não vamos conseguir voar camada em um golo. Zivkovic. Passar por dois jogadores. Pode cruzar. Não cruza. Não consegue. Adria Almeida. Não. Isto é mais um empate. Ainda falta de Rubem Dias. Ele vai vermelho. Não. 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 Vamos empatar mais um jogo. Estamos numa fase muito má. Pior fase da época. Isto é a pior fase da época. Não foi suficiente. Mais um empate. Terceiro empate seguido. Ou segundo. Já nem sei. Ficou falha na concretização. Agora estamos entrando numa fase muito má. Vamos ver aqui o calendário. Isto. Três empates seguidos. Três jogos sem ganhar. Isto fomos com muita confiança para o jogo do Porto. Perdemos o jogo. A moral da equipa toda desceu. De certeza que foi isso. E agora vamos para um jogo ainda muito mais difícil contra o Dortmund. Com uma equipa que estamos demoralizados nessa altura. Portanto. Se houver mais alguma notícia entretanto. Eu volto se não volto no jogo do Dortmund. Ok. Malta. Estamos aqui de volta antes do jogo do Dortmund. Aliás. Vamos jogar já a seguir. Mas. Eu tinha aqui mais uma notícia. Cerca de mais um tuturamento. Acredito que Aderson Veiga está deliciado com o resultado deste trabalho em congente com o Ederson. Já tínhamos visto que este tuturamento estava prestes a terminar. Determinação 16. Cheio de energia. Já agora vou ver aqui o relator para ver o profissionalismo. Também muito bom. Bem disposto. Portanto só coisas boas. E vamos ver aqui o Ederson. Como é que ele ficou. Cheio de energia também. E determinação 18. Tal como o Ederson. Já tem aqui há alguns meses a determinação 16. Melhorou a personalidade. Que foi um dos objetivos. E já é aqui profissional. Está aqui o verdinho bem disposto. Portanto. Está praticamente igual ao Ederson. Portanto muito muito bom tuturamento. Vamos então aqui ao jogo. Já estamos aqui. Já temos equipa preparada. E vou começar a fazer com estas equipas grandes o jogo de contra-ataque. O jogo de defender bem e atacar ainda melhor. Este é o objetivo. Vamos tentar fazer isso mesmo em campo. Vai ser muito difícil. Porque ainda por cima estamos com uma série de resultados não muito bons. Até jogos que não ganhamos. Havia dois empates seguidos. Uma derrota também antes destes dois empates. Portanto. Vamos tentar aqui andar a volta por cima. E tentar fazer um jogo sólido. Aqui contra o Dortmund. E por cima estamos a jogar em casa. Temos que fazer um jogo muito sólido. Para tentarmos passar a esta equipa. Aliás. Uma das últimas mudanças no 11. Bem. Não é no 11. Vamos tentar fazer uma convocatória. Aqui o Quintoles. Que é um jogador de junho aos 18 anos. Profissional. De terminação de 15. E com muito bons atributos. Podem ver aqui os físicos espetaculares. Potencial. Quatro estrelas. Vou aqui chamá-lo. Para a convocatória. Um jogo contra o Dortmund. Ok. Podem ver aqui como estamos a jogar. 4-1-4-1. Muito mais defensivos do que atacantes. E eles são a jogar com. Basicamente a nossa tática. Com os extremos. Vamos lá isto. Primeira mão da primeira fase de qualificação da Liga dos Campeões. Jogo muitíssimo importante. Jogos da Liga dos Campeões. Já vamos ver a seguir quem é que jogou. Nesta altura está a jogar também o City com as Juventus. E vamos aqui ao jogo. Tentar então fazer um jogo muito bom. Sólido acima de tudo. E tentar não perder. Aqui já um lance para o Dortmund. Tira a feija. Zivko. Tira a bola. Foi ali um alívio. Olha a paredes. Deve ter muito Dortmund neste jogo. Mas pronto. Temos que fazer um jogo muito defensivo. Bem. Estou aqui a conseguir trocar a bola. E foi defesa. Mas foi fora do jogo. Parece-me fora do jogo. Mas pronto. Aqui mais um lance. André Horta está a cortar a bola. Tira Lindelof. Bem. É só corta ali a nossa defesa. Está-se a adivinhar o golo deles. Reus. André Horta. Corta. Nossa senhora. Mais aqui mais um lance. Bem Yuri ganhar ali de cabeça. Olha. Calma. Calma. Ganha Lindelof. Deu Gotts. Calma Ederson. Bombo para frente. Jovic não consegue ali ganhar. Ganha a defensiva deles. Ali o meio campo está um bocado aberto. Kagawa. Guerreiro. Para eles. Novamente. Bom corte ali do Ederson. Ai do Ederson. Ai do Ederson. Não entre a horta. Lucas Jovic na frente sozinho. Cruzar a bola. Jovic. Cruzar a bola e a golo. Alto ao golo. Alto ao golo do Bartra. Aos 30 minutos e estamos na frente. Ali com o cruzamento do Jovic. E alto ao golo. 1-0 para nós. E temos agora no intervalo. Tentarei que jogar os jogadores para a segunda parte. Pedir a gazeta. Ok. Tem muito mais para dar. Eu acredito que tem o que é preciso. Vamos dar aqui mais uma confiança. Agora lá aqui. Temos que melhorar. Temos que continuar um bom desempenho. Temos estado a fazer. Aqui nesta primeira parte. Trazer esse desempenho aqui para a segunda parte. Defender bem e até cá melhor. Ok. Temos aqui uma lesão do Jovic. Uma lesão facial. Mas mesmo assim eu vou tirá-lo. Para meter o Jonas. E vou talvez jogar com ele. Número 10 pode ser. Vou dar aqui a palestra ao Jonas. Tinha feito ele vai lá para dentro e faz a diferença. Ok. Vamos lá isto. Vamos fazer aqui mais substituições. Tirar o Pizzi e meter o Durso. Deixa eu ver quem é que eu tiro mais. André Horta. André Horta sim. Vamos tirar o André Horta e meter o André Almeida. Para reforçar ali o meio campo. Ok. Aqui temos quase a acabar o jogo. 92 minutos. Temos a conseguir aguentar bem o resultado. Feija. A recuperar ali a bola. Jonas. Jonas André Almeida. André Almeida pode passar a Durso e ao golo. Golo do Durso. Durso a estirar-se a marcar na Liga dos Campeões. E ao terceiro golo para ele. Golo aos 92 e 30 segundos. A 30 segundos do fim. Conseguimos fazer aqui o 2-0 contra o Dortmund. Espetacular. Conseguimos defender bem. E conseguimos atacar ainda melhor. Foi este o objetivo que eu tracei. Conseguimos fazer isso. Finalmente. Aqui a vitória a surgir. E obviamente vou dizer que estou entusiasmado. Com o resultado deste controlador muito bom. Espetacular. Acabamos aqui por ter mais remates. Tanto a baliza como remates no geral. Tivemos menos posse de bola. Mas conseguimos então defender bem o jogo. E atacar ainda melhor. E então ganhamos 2-0 ao Dortmund. Muito, muito bom este resultado. No último terço fez a diferença. O momento do jogo foi o Yuri Reber com 7.4. Jovic com a lesão fica então 4 a 5 dias de fora. Vou entregar aqui a fisioterapia. Normalmente é o que eu faço. Vamos aqui ao calendário. Falta então mais um jogo. Aqui o jogo contra o Rio Afe. Portanto, se não houver mais notícias nenhumas... Aliás, se houver notícias eu volto antes do jogo. Se não houver eu volto no jogo. Aqui pessoal. Voltamos então com mais uma notícia. Aqui o Rodrigo Tadei decidiu então acabar a carreira no final desta temporada também como lesão. Mesmo depois de eu tentar convencer a não arrumar as botas, como diz aqui. Mas não conseguiu fazer com que mudasse a ideia. Portanto, o Tadei vai também terminar a carreira no final da temporada. Ok malta, estamos aqui finalmente para o último jogo do episódio. Temos aqui algumas mudanças. O Thiago Maia já não está lesionado. Já voltou aqui à convocatória. Está com 91.68. Nelson Semedo vai para o Ourobanco e vou deixar aqui jogar o André Almeida mais um jogo. Para lhe dar mais uns minutinhos. O Salve continua aqui a jogar. Titular. Mais que é. O Jonas também vai para o lugar do Jovites porque o Jovites está lesionado. O Grimaldi ainda continua lesionado. O Rafa Silva também. E penso que é só. Portanto, vamos a isto. Ah, aliás, o Bacayoko foi aqui chamado também a convocatória. Ok, agora sim, vamos aqui ao jogo contra o Ryoav. Tentar aqui. Vamos lá aqui. Tentar apagar aqui a marca Niga que estamos a deixar nestes últimos jogos. Pelo menos na Liga, né? Nestes últimos três jogos que não ganhamos. Não ganhamos há três jogos na Liga. E já estamos ali a deixar aproximar o Porto e o Sporting. Aqui vamos lançar o primeiro minuto. André Horta, a Feija. Agora a Feija. Mais rápido. Mais rápido, Feija. Não pode perder a bola assim, pá. Bem, boa pressão logo ali. Rubem Dias, Pizzi. André Horta. Grande a bola de Jonas. André Almeida. Pode cruzar. André Horta já está. Um minuto e meio e já estamos a ganhar um zero. André Horta, décimo gol da temporada. E um zero para nós. Muito bom. Vamos aqui mais um lance-bola parada. Pizzi. Lindelove. Ganhar ali no meio. E Feija. Feija a marcar o 2 a 0. E o segundo gol da temporada para o Feija. Estamos a ganhar 2 a 0 aos 36 minutos. E estamos aqui já no intervalo. 2 a 0 para nós. Ok, não vou dizer nada. Já, não vou dizer nada. Estava ali a recomendado do nosso adjunto. E vamos aqui para a segunda parte. Tentar manter o resultado. Tentar ganhar este jogo e deixar de empatar jogos e aprender. Dá aqui balão parada para o Zivkovic. Pode fazer, já está. Ali a bater José Sá. Zivkovic. Mais um gol a 30 metros. Dizia ali nos comentários. Dizia o primeiro gol da temporada para o Zivkovic. E o 3 a 0 para nós. Aos 53 minutos. Ok, vamos aqui às substituições. Feija está ali com 61% e também já tem amarelo. Portanto, vamos dar lugar aqui ao Tiago Maia. Que está de volta dos ilusionados. Ele precisa agora de jogar para voltar a ganhar a fórmula. Vamos tirar aqui também Lindelove por Gisandre Lopes. E deixa-me cá ver. Para já ainda não vamos fazer mais nenhuma. Ok, vamos já fazer estas duas. Ok. Ok, siga lá. E agora sim vamos fazer mais uma substituição. Deixa-me ver. Quem é que está aqui a jogar a piorar? Os jonas. Os jonas não temos o Jiménez. Para dar aqui também minutos ao nosso outro ponta de lança. Dá aqui mais um lance. Finalmente um lance aqui na segunda parte. Desta vez aqui para o Rewaf. Pode ser perigoso. E a azalte. E ali falta. Pode ser amarelo. Não é amarelo. Mas é falta ali perigosa para o Rewaf. Vargas a bater. Tira. Salve. Um bom corte. E pode ser agora o contra-ataque para nós. Sivkovic vai sozinho para a frente. Sozinho. Já está dois para três. Cruza. Raul Jiménez para fora. Mas bom. Bom contra-ataque durante a sua parte. E estamos aqui prestes a terminar o jogo. E vamos conseguir sair daqueles resultados maus que tivemos nos últimos três jogos. E conseguir aqui a vitória frente ao Rewaf. Tiago Maia ali a ganhar a bola também. Pizzi. Ainda pode ser mais um lance de perigo. Bem aqui a manter a posse de bola é o mesmo isto que eu quero. Depois de estarmos a ganhar 3-0 é muito bom. Ok. André Almeida ali a perder a bola. Ainda pode ser contra-ataque para eles. Não sai. André Almeida está a ganhar. Raul Jiménez pode fazer. Não faz. Corta a defensiva da Roderick. E é canto ainda para nós. Já. O jogo árbitro já não deixa marcar o canto. Ganhamos então 3-0. Benfica 3-0. Ganhamos 3-0 aqui em casa. Bom trabalho da nossa parte. Continuar. Eles fizeram três arrematos apenas. E estamos então a dez jogos do fim do campeonato. Estamos então com nove pontos de avanço. Perdemos ali uns pontos nos últimos três jogos. Mas conseguimos então manter esta série de nove. Esta série. Não é este. 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 A vantagem de nove pontos. Ficas Maga Rigoaf. Já vejo o resto das mensagens. Portanto. Temos então este episódio com três jogos positivos. Desde o possível. Não foram negativos. Porque não tivemos nenhuma derrota. E foram ali os jogos importantes para voltar à nossa forma. De jogos. De jogos em perder. Tivemos então a rouca 2-2 fora. Em casa com o Dorto. Muito importante. Este jogo. Ganhamos 2-0. A primeira mão em casa. E ganhamos aqui a Rigoaf 3-0 em casa também. Para a Liga Nós. Depois. No próximo episódio. Temos então. Gil Vicente. Vamos jogar para a taça primeira mão. Meio final. Depois temos então a Nacional em casa para a Liga. E Tondela fora para a Liga. Portanto. É isso pessoal. Espero que tenham gostado. Muito gostos de que gostaram. Subscrevam. Partilhem. Fiquem bem. E até a próxima. Se ficaste até aqui. Clica em um dos vídeos. Para mais conteúdo. Clica também no meio. Para subscreveres o canal. Se ainda não estás subscrito. Obrigado. E até a próxima. E até a próxima.